Obrigado Aí galera, estamos aqui no Centro Internacional de Paraquedismo, Boitova Na Queda Livre, quem veio saltar com a gente E aí Paulo? Primeiro é o saltador ali na bio Vamos nessa, velho! Quem veio contigo aqui hoje? É a Gabi, parceira da balada da aventura E aí, bora lá? Vamos subir? Vamos ver como a gente vai fazer para saltar Calma aí, vamos superar o carrinho Chega mais Chega aqui Paulo Eita aqui Pode deitar de barriga para baixo Embagado vou aumentar de novo Vai chegando Vai na hora Pode subir Uh! E aí 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 Nossa do caralho, bom pra caralho, muito bom É garoto E aí Nossa, vocês não são prontos Beleza garoto, nossa Foda